É Tão Difícil Depois que a gente ama e divide a mesma cama Dói demais viver na solidão Você me diz pra seguir Ouvir a voz da razão Porque a dor desaparece Com o tempo a gente esquece E algum dia acontece outra paixão Mas eu não consigo amar ninguém Como eu te amei E quando lembro quantas noites já chorei Eu vejo mais de mil motivos pra voltar Não, eu não te culpo pela dor que eu me causei Se fui ferida sei também que te magoei Por isso peço pra você me perdoar Você não pensa em voltar Fala em cortar Fala em cortar na raiz Porque a dor desaparece Com o tempo a gente esquece E me diz pra ir em frente e ser feliz Mas eu não consigo amar ninguém Como eu te amei E quando lembro quantas noites já chorei Eu vejo mais de mil motivos pra voltar Não, eu não te culpo pela dor que eu me causei Se fui ferida sei também que te magoei Por isso peço pra você me perdoar Mas eu não consigo amar ninguém Mas eu não consigo amar ninguém Como eu te amei E quando lembro quantas noites já chorei Eu vejo mais de mil motivos pra voltar Não, eu não te culpo pela dor que eu me causei Se fui ferida sei também que te magoei Por isso peço pra você me perdoar Não, eu não te culpo pela dor que eu me causei Eu vejo mais umвер E se foi ferida sei também que te magoei Eu vejo mais de mil motivos pra você Eu vejo mais um אiquei Obrigado.